Música Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje um vídeo bastante diferente Principalmente porque a gente está na Grita Eu vou conseguir fazer a minha dieta de um dólar Vocês tem noção? Aqui tem uma loja chamada Dollar Tree Eu vou lá fazer a minha compra da dieta do dia Então eu vou bater os máscaras Bater minhas calorias Com produtos de um dólar Vai ser o grande desafio do dia de hoje Vamos lá, eu vou levar vocês na loja Para vocês conhecerem E é muito demais essa loja Tem tudo o que vocês podem imaginar Muita coisa mesmo E tudo custa um dólar Quero morar nos Estados Unidos, né? Música Do you got time to show your love and have a second fire? Então eu vou priorizar agora comprar proteína e carbo o mais limpo possível Depois eu vou pegar umas besteirinhas Porque carbo vai ser fácil no seu lugar aqui Olha, já está um Ajuda Primeira compra, um dólar cada um É ajudar nos carbos para baixar A proteína 21 gramas de proteína É isso mesmo Vou levar um Mas olha a fat 20 gramas de frango O sangue de Jesus tem poder! Eu vou ver o que mais tem de opção de proteína Mas eu escolhi esse aqui já Um frango 10 gramas de gordura E 15 de proteína Esse aqui é turkey bacon Que é um peitinho de peru, basicamente Ó, tem 60% menos gordura e menos sódio também Ajuda aí nas prots Fonte de proteína e gordura Então eu vou levar esse queijo Esse não é a melhor opção em questão de macros, né? No Walmart a gente encontra zero gordura Vou levar esse mix de frutas vermelhas para bater com whey Você não pode passar o whey É Pô Ah, bagaceira! Tá vendo como é difícil? Olha o que ela faz por vocês, cara Deixem um like aqui embaixo, porque Exatamente, deixa o like que ela não vai ser fácil Mas enfim, eu vou levar a fazer um shakezinho Pra ver o que eu faço A primeira ponte de carbo que eu vou pegar aqui É esse pãozinho que eu nem acredito em aqui Por um dólar Vem seis pães e tem cem calorias cada um Quanto de carbo? Oito gramas de fibra Vem cinco gramas de carbo Dá pra encaixar Olha isso Caraca, só não sei se isso encaixa na tua dieta não, Amanda Leite por um dólar E ele é low fat Ele é de soja Ah, tá Soja, tá Tem dois gramas de gordura Pra conseguir ele bater com minhas frutinhas Já vai dar uma ajudada na proteína Quatro gramas de proteína Coloca bastante Coloca bastante, vai dar, vai dar certo Noventa calorias Oito gramas de carbo Seis de gordura Deve ser boa Olha, que boa Creamy Vou levar um desse Pra provar, né Eu realmente tô perdida Porque tem muita opção mesmo, sabe Eu não consigo acreditar que tudo, tudo Exatamente tudo custa um dólar Molhos Molhos pra salada Claro que aqui tem mais opção gordinha, né Mas enfim Tem muita coisa Aquele syrup Pra colocar em panqueca É sério Você vem pros Estados Unidos Tem que vir aqui E no Walmart, claro Tem mais opção Mas, olha só Chás Tem tudo, velho Tudo De comida pra fazer a compra do mês Aqui tem farinha Tudo Ó, uma outra fonte de carbo Docinho Esses rice rolls aqui Que ele é Aqueles arrozinhos Que vende no Brasil também Ele tem oito gramas de carbo Pra dar uma adoçada na vida Energético Por quanto? Um dólar Tem até espumante, é esse mesmo? É mesmo Eu não acredito, gente Quantas calorias? Ah, zero Não tem, é zero Maravilhoso Zero calorias Vou levar esse aqui também É um fetuchini Que ele tem macros bons Até Ele tem oito gramas de gordura E tem dez de proteína Vou levar como opção também, né Vamos ver como é que vai ser Bora fazer mágica Bora fazer mágica Vou levar uma Pepsi Diet também Que ela é zero calorias Que a galera sempre É A galera vai tomar Aqui é o corredor das gordices Tudo isso Tudo, tudo, tudo Não precisa nem falar o preço Mas, né Chega de falar Que eu fico deslumbrada Eu tenho certeza que vocês também vão estar Balas, balas, chocolate Meias É um dólar um? Ou três? Três pares, velho Você vê que os Estados Unidos Tem uma festa em vista? Leva vários balões Coisa só encher no Brasil A loja é um pouco bagunçada Assim, mas whatever Tem tudo aqui, ó Tem shampoo Sabonete Três por um dólar Spray de cabelo Mousse pro cabelo Coloração Máscara pro cabelo Papel higiênico Um dólar Boa Boa Sabão em pó Amaciante Produtos de limpeza Horrores de produtos de limpeza Até cheirinho O banheiro Um dólar Até remédio Complexo B Cálcio Weight Control Olha aqui, Ana Ó, se tu tomar isso aqui Eu vou emagrecer Não Vai emagrecer Então leva Fio dental Escova de dente Pasta de dente Maquiagem E a Ana falou que tem umas que são bem boas Eu gosto da Elf É, essa marca aqui vende no Almas também Vou levar esse aqui, ó Tô precisando de maquilante Gosto Ó, mais uma fonte de carbo Vou levar esse saquinho de arroz aqui Porque eu não vou poder consumir nada Que não seja de um dólar Você que paga 15 reais em 30 gramas de sal rosa no Brasil Um dólar aqui Tá bom? O que é mais? Isso aqui é uma outra coisa que é novidade no Brasil Que é bizarro No mercado, no mercado que eu vou mesmo Tá 45 reais Caraca 45 reais, velho E aqui tá O que tá falando do Brasil, menina? Não sei E aqui tem, ó De óleo de coco Óleo de canola E eu vou levar esse aqui Que é de gostinho de manteiga A gente tá aqui finalizando, né A última escolha A gente pegou esse presunto Esse presunto, ele tem 1 grama de gordura Maravilhoso Era tudo que eu precisava Vai ser minha salvação E tem 4 gramas de proteína Ajuda bastante Fazer um tanduíche aqui Com a carninha Que eu já comprei Ó, coisinhas pra carro também Cheirinho Até pro cachorro Ó, os tapetinhos absorventes Pra cachorro Coisinha pra casa Um pack de potes Tem dois potezinhos por 1 dólar Dez potes Mini potinhos por 1 dólar Nesílios domésticos Facas 1 dólar, gente Vocês acreditam nisso? Gatorade 1 dólar Copos Taças Ai, que linda essa Põe no carrinho Vou levar essa Linda Até água Um packzinho de água De 6 1 dólar Ó, a gente comprou várias coisas, né? Coisas pra casa também E o desafio é Ana, você vai ter que pagar Com 100 dólares Não pode Baixa 50 aqui Porque aqui é muito pequeno Tá, 20 dólares Vamos ver se vai Vamos ver se vai Não, a gente pega uns trocadinhos aqui Não vai Acho que a gente exagerou um pouquinho, galera A gente se empolgou É, a gente comprou as coisas pra cá Olha só que linda, gente Olha só que amor Ó, o molho de tomate Em casa eu vou mostrar certinho Que vai ser pra minha dieta Coloca na mesa Pra deixar separadinho É Total, é Total 40 dólares Tudo isso Um carrinho cheio Bom, então como vocês viram A compra inteira Deu 40 dólares Contando que a gente trouxe Algumas coisas pra casa Também Com detergente Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou comer na minha dieta Vai ser mais fácil Porque eu vou pegar tudo isso aqui agora Sentar Colocar no aplicativo E eu já vou saber Tudo que eu vou poder comer Durante o dia Esses pãezinhos Que eu já falei pra vocês 100 calorias cada um Vem 6 pães aqui dentro Esses rolls aqui Que eu já mostrei também Docinho pra matar Com a vontade de doce Esse aqui Se couber Vou deixar lá pro finalzinho Tem 10 gramas de gordura E eu trouxe A Ana disse que é muito bom Porque o Gabriel ia gostar Muito obrigado Mas eu não vou comer isso Queijo Não tinha zero gordura No Walmart Tem opções melhores Mas eu comprei esse queijinho Pra fordão-sanduíche Alguma coisa assim Até porque A gente achou esse resumo Que ele tem 1 grama de gordura só Bem bom Esse resumo fica bem Do turkey bacon Aí dá pra fazer um sanduíche É bem legal Com bastante proteína Com esse pãozinho que é lá Esse petutini aqui também A gente achou como opção Ele tem 8 gramas de gordura E 10 de proteína Pre-arroz Um hambúrguer de frango Que parece um hambúrguer Mas nem Frango Aquelas madras Ok A Ana pegou aqui um gatorade Sério É muito lindo Olha o tamanho disso aqui Nossa Esse aqui a gente comprou Cookie butter Cookie butter A gente não pode amendoim em nada Lá Fazer alguma sobremelinha depois Água Pérezinho de águas Pérezinho de águas Isso aqui como eu falei pra vocês No Brasil 40, 45 reais Em bolas Vegetais congelados Brócolis, cenoura e ervilha E também um mix de frutas vermelhas Talvez eu consiga também um shake Com esse leite Que também tem baixo arrozinho Pérezinho de águas Pérezinho de águas Pérezinho de águas E é isso aqui que eu vou encaixar Nos meus macros hoje Vou sentar a panela Vou mostrar aqui pra vocês E mostrar minhas infeições Durante o dia Olha eu fiz um tetris aqui Pra tentar encaixar os macros Foi bem difícil E como a Ana comprou esse aqui Por um dólar Menos de um dólar né Ana Tipo dosezinhas Isso aqui salvou minha vida tá Ele tem zero carbo Tem bastante proteína Ó 20 gramas de proteína Zero carbo Então eu vou fazer depois Um shakezinho aqui Com esse leite Com essas frutas vermelhas Esse aqui também Vou misturar junto Vai salvar minha vida Eu vou fechar dessa forma Aqui tá 133 Mas a minha meta é 123 Os carboidratos também Minha meta é 123 Tá 126 Ok 3 gramas a mais As fibras Infelizmente Mesmo eu colocando esses Vegetais aqui Difícil Tá Minha meta 25 Eu estou fechando Vou fechar em 16 E gordura Vai faltar 8 gramas de gordura Mas tá ok Pra 1 dólar gente Caraca Perdei 1 dólar Muito bom É galera Foi isso que eu consegui Um fettuccine Um turkey bacon E alguns vegetais Que eu fiz junto Pra pegar o gostinho Do turkey bacon E foi isso aqui que deu Olha o tanto de carbo Olha o tanto de proteína Eu geralmente gosto de ter bem balanceado Assim pelo menos 20 gramas de proteína Na refeição Pra depois não ficar muito pro final Mas foi isso que deu Tá gostoso Primeira refeição do dia Vou preparar agora Minha segunda refeição E pré-treino também Então eu vou fazer aquele hambúrguer De frango lá Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei Comer com um muffinzinho Queijo Presunto E turkey bacon também Então vou fazer um sanduichão E esse vai ser meu pré-treino de hoje Vai dar bastante proteína Graças a Deus Essa refeição Então agora Esse lanchão Deu 541 calorias Mas tô compensando a proteína do almoço 59,9 gramas de proteína Então tem presunto Tem 3 fitinhas de presunto Tem aquela carne Que eu falei pra vocês Tem turkey bacon Tem queijo Então tem bastante proteína A minha pepsizinha diet E um English muffin E é isso aí Bastante proteína Ainda de pré-treino Vou comer esses dois Rice rolls aqui E também vou tomar meu energético De 1 dólar Estamos indo Estamos indo pra academia agora Eu não vou levar a câmera Porque o objetivo do vídeo de hoje É mostrar a dieta realmente De 1 dólar Tô mostrando pra vocês Mostrei toda a loja Mostrei toda a compra Mostrei pra vocês Tá muito legal Muito legal tudo que eu comprei Tudo que eu comi até então Então a gente tá indo treinar na volta Fazer mais minha última refeição Que não dá mais pra comer mais nada Carina Mas é isso aí Depois a gente se vê Chegamos no treino Comer minha penúltima refeição Acho que é a última né Porque depois eu vou só fazer um brigadeiro Que a Ana vai me ensinar Tem a última É a penúltima É a penúltima A Ana vai me ensinar a fazer um brigadeiro Depois com os meus recursos De 1 dólar E eu vou tomar agora então um shakezinho Então vai ser esse mix de berries Esse leite low pack E esse sachêzinho aqui de proteína Tem 25 gramas de proteína E 10 gramas de carne Ok é isso mesmo Tá contabilizado 1 dólar Tudo 1 dólar Total de refeição 3 dólares E pra finalizar a noite Os macros Finalizar o vídeo Finalizar tudo A Ana vai fazer um bombom dela Uma espécie de brigadeiro de whey Com esse whey aqui de 1 dólar Também que ela tinha E esse aqui que a gente comprou lá Hoje de manhã E é isso aí O meu último docinho Vou amanhe dormir Olha lá Ela monta assim ó Uma base Aqui o whey Eu troquei aquele de baunilha Que ela tinha Por de chocolate Inclusive deixa eu mostrar aqui Tem várias amostras Ó Ela tem várias Várias Isso aqui salvou minha vida hoje E tudo 1 dólar Aí a gente trocou o de baunilha Por de chocolate O que gosta de chocolate né Tem que ficar tudo novo É Tem que ficar gostinho de brigadeiro Mia Você quer também Mia? Mas é claro que eu quero Olha isso Não tem noção de cheirinho disso Não sei Fica bom Espera Bom então assim eu finalizo a noite Vai ficar bom bom Maravilhoso Comer de colher Porque ainda Eu não tô com paciência de esperar ele ficar duro não Galera Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Foi um desafio E ao mesmo tempo não foi Porque aqui nos Estados Unidos as coisas se tornam muito mais fáceis Vocês viram que deu pra fazer uma compra bem boa com 40 dólares Não só coisas que eu comi Aliás arroz que eu comprei acabei não usando Bastante coisas que ainda sobraram além da dieta Algumas coisas de limpeza que a gente comprou pra casa mesmo Então realmente é barato Tem como fazer uma dieta muito mais barata aqui Com muito mais opções Como vocês viram Na loja mesmo de 1 dólar Não tem muitos produtos light ou zero Mas mesmo no supermercado Walmart Eu vou fazer um vídeo Ainda vai vir aqui pro canal Mostrando os produtos que tem lá Que são bem diferentes do Brasil Tem muito mais opções com proteína Com zero gordura Com baixo carbo Muito mais fácil fazer dieta aqui Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí que vem Então se vocês curtiram a ideia do vídeo Gostaram? Deixa o like aqui embaixo Comenta Se inscreva pra gente chegar a 100 mil esse ano Vamos chegar a 100 mil Já tá batendo 67 mil aí Vamos chegar a 100 mil inscritos esse ano E é isso aí Tamo junto Falou, até a próxima